Olá pessoal, seja todos bem-vindos. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Muito obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Os sistemas de arrefecimento resistentes podem ser Letra A. A álcool e a gasolina. Letra B. A A e a água. Letra C. Somente a A. E letra D. Somente a água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. A A e a água. Agora, estamos falando sobre o sistema de arrefecimento, que é o sistema de resfriamento. Então, pode ser a A e a água. Vamos à próxima questão. Questão 2. A finalidade do sistema de arrefecimento é Letra A. Aquecer o motor. Letra B. Manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Letra C. Reduzir a potência do motor. E letra D. Controlar as rotações do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Manter a temperatura ideal do trabalho do motor. Então, a finalidade do sistema de arrefecimento, também conhecido como sistema de resfriamento, é manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Questão 3. A função do silenciador no veículo é Letra A. Reduzir os níveis de emissão de gases. Letra B. Criar a centelha necessária para a mistura de A e de combustível. Letra C. Permitir uma partida suave do veículo. Letra D. Diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Letra D. Diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Letra D. Diminuir os ruídos do silenciador no veículo. Letra D. Diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Questão 4. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Causa o desgaste deles. Letra B. Facilita as manobras. Letra C. Altera o balanceamento dos pneus. Letra D. Traz maior conforto aos ocupantes do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Causa o desgaste deles. Então, a baixa calibragem dos pneus. Repetindo, causa o desgaste deles. Questão 5. Nos veículos com transmissão mecânica, os principais componentes do sistema são... Letra A. Eixo primário. Letra B. Embreagem e câmbio. Letra C. Pivô e barra estabilizadora. Letra D. Amortecedores, molas, pneus e rodas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Embreagem e câmbio. Aqui estamos falando nos veículos com transmissão mecânica. Os principais componentes do sistema são... Letra B. Embreagem e câmbio. Questão 6. O sistema de suspensão de um veículo é formado por... Letra A. Correia dentada e ventoinha. Letra B. Cilindro mestre e estabilizador. Letra C. Mola e caixa de direção. Letra D. Molas e amortecedores. Vejam a questão. Letra C. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Molas e amortecedores. Letra C. Estamos falando do sistema de suspensão de um veículo. Letra D. Molas e amortecedores. Questão 7. Nas estradas sem local para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. Letra A. A esquerda da pista. Letra B. A direita da pista. Letra C. No acostamento. A direita. Letra D. No centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Vejam a questão. Letra D. E a alternativa correta é a letra... Letra C. No acostamento à direita. Vamos à próxima questão. Questão 8. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Letra B. Da passagem pela direita, quando solicitado. Letra C. Mantém acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D. Usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Isto é um dever de todo condutor de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 9. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de... Letra A. 30 km por hora. Letra B. 40 km por hora. Letra C. 50 km por hora. Letra D. E letra D. 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. 40 km por hora. Aqui está falando sobre a velocidade mínima em uma via de trânsito rápido. A dica, pessoal, é sabendo que a velocidade máxima da via de trânsito rápido é 80 km por hora. A mínima é a metade. Então, a metade de 80 km por hora é 40. Então, letra B. 40 km por hora. Questão 10. O veículo que está com velocidade de 30 km por hora em uma via de trânsito rápido sem sinalização indicadora de velocidade. Estará letra A obedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra B. Obedecendo à legislação de trânsito. Letra C. Desobedecendo ao limite de velocidade máxima. E letra D. Desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Porque já está a menos de 40, pessoal. Veja que está a 30 km. A mínima é 40. Está a menos de 40. Está a 30. Então, ele já está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Questão 11. O usuário das vias deve... Letra A. Atirar objetos nas vias públicas. Letra B. Criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Está aqui. Estamos falando sobre um dever do usuário das vias. Ele deve praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando a preferência... A quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Veja, pessoal. Cuidado nessa questão. Porque aqui está falando para realizar uma conversão à esquerda. E em via de mão única. Então, o condutor deve deslocar o veículo totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D. Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Veja, pessoal. Aqui tem uma placa de regulamentação. Então, está indicando aqui um pneu com correntes. Então, a alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B. Procurar dirigir veículos do ano. Letra C. Dirigir a 80 km por hora. Letra D. Dirigir sempre acima de 100 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Pessoal, aqui está falando sobre como evitar a hidroplanagem. A hidroplanagem é sinônimo de aquaplanagem. Então, se aparecer a questão com o nome aquaplanagem, é a mesma palavra. São sinônimas hidroplanagem ou aquaplanagem. Vamos à próxima questão. Questão 15. O número 192. Liga para... Letra A. SAMU. Letra B. Corpo de Bombeiros. Letra C. Polícia Militar. Letra D. Polícia Rodoviária Federal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. SAMU. SAMU, o número é 192.